Iguarapuava recebeu pela primeira vez o Sesc Cidadão, parceria entre o Sesc, o Poder Judiciário e a Prefeitura, com o objetivo de atender as diversas necessidades da comunidade. Confira como foi com o repórter Kleber Moleta. Nos dias de Sesc Cidadão, foram cerca de 10 mil atendimentos. A população teve atendimento gratuito na área jurídica, serviços de saúde, assistência e lazer. A diversidade de serviços é imensa. Nós temos, então, todo o trabalho do Judiciário oferecido pelo Justiça no bairro. E a parte de serviços, nós temos documentações, o RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor. Temos ainda os serviços do INSS, a Sanepar, a Força e Luz, com postos de orientação para a comunidade. Temos ainda serviços de saúde, então, com postos de orientação em glicemia, aferição de depressão, saúde bucal, a cuidado visual. É uma diversidade, realmente, de serviços. O Sesc firmou 20 parcerias, com o setor público e privado, para poder oferecer todos os serviços. São vários parceiros, todos integrados, todos trabalhando juntos. E o legal de tudo isso é que cada um doa um pouquinho de si, vem com o seu conhecimento, contribui em prol da cidadania, em prol de ajudar a população que mais necessita. O setor judicial foi bastante procurado. Onze juízes realizaram mais de 1.500 audiências, onde o objetivo, sempre que possível, foi realizar uma conciliação. Tudo para atender o cidadão mais necessitado. O projeto Justiça no bairro, ele aconteceu por uma necessidade de levar a justiça mais próxima do seu jurisdicionado. E essa ideia surgiu em Curitiba, onde o volume de pessoas na área, nos bairros, na área da periferia da cidade, onde existe uma família vulnerável economicamente extensa, né? E eles não têm acesso, muito embora lá em Curitiba nós tenhamos vários escritórios jurídicos, tenhamos a defensoria pública, ainda assim, a família carente, ela não tem acesso à justiça. Muitos dos problemas foram resolvidos ali mesmo, ou então tiveram o processo encaminhado, como é o caso de João Vitor Simão, que busca uma indenização por acidente. Foi interessante porque a gente já iniciou uma negociação com a representante do escritório aqui em Guarapuava e ela ficou de encaminhar a nossa proposta para a seguradora, para ver se a gente consegue futuramente resolver esse processo mediante um acordo futuro. Tem que esperar ver o que vai acontecer, esperar o resultado, que ela vai ligar. Então diz que vai dar uma outra proposta de acordo para ver se nós aceitamos. As audiências que foram realizadas nos dois dias de justiça no bairro, além de beneficiar a população, devem agilizar o trabalho do juiz. Esta pauta do juiz de 1.500 audiências iria com certeza a 2012. E hoje ele está resolvendo num único dia as 1.500 audiências. Então libera a pauta para que o próprio juiz possa dar ao seu jurisdicionado um atendimento melhor. Legenda Adriana Zanotto